Você aí! Se lembra do atacante Leandro Damião? Ele surgiu tarde para o futebol. Com 20 anos, ele chegou para integrar a base do Inter Nacional em 2009. No Inter, Damião teve uma ascensão meteórica. Foi para o time profissional em 2010 e ajudou o time a conquistar a Copa Libertadores, fazendo um dos gols da final contra o Chivas. Com confiança, Damião virou titular em 2011. Passou a ser visto como um nome promissor até para a seleção brasileira. Após sucesso no Inter, foi contratado pelo Santos por 41 milhões de reais. Mas dali em diante, só foi ladeira abaixo. Não vingou no peixe. Então acabou sendo emprestado a Cruzeiro, Real Betis, Flamengo e até o próprio Internacional. Mas não teve sucesso por nenhum. Hoje, Leandro Damião está com 33 anos. Desde 2019, ele joga no Kawasaki Frontale do Japão, onde é considerado um ídolo.